Vim falar com Deus Vim dizer pra Deus que eu sou dele Que ele é meu Vim falar com Deus Vim dizer pra Deus que eu sou dele Que ele é meu Mas perguntaram o que eu vim fazer aqui Eu vim falar com Deus Vim falar com Deus Mas perguntaram o que eu vim fazer aqui Eu vim falar com Deus Vim falar com Deus Vim falar com Deus Glória a Deus Lucas 8, 22 Não posso dar saudação antes pra pastora Tamara Né, pastora? Pastora Tamara ontem esteve pregando em culto de mulheres Parece que o negócio foi bom, irmão Eu vi ontem ele não fez isso lá Lá nas irmãs, pastora lá Né, foi bênção Tivemos um determinado ponto de pregação Que é o culto de agradecimento Foi bênção do céu E é assim Lucas 8, 22 E aconteceu que num daqueles dias Entrou no barco Com os seus discípulos Diga assim Jesus Entrou no barco Com os seus discípulos Com os seus discípulos E disse Passemos para outra banda Passemos Para outra banda Para outra banda No lago E partiram E navegando eles Adormeceu Quem adormeceu? Jesus Quem adormeceu? Jesus E sobreveio uma tempestade De vento no lago E o barco Enchia-se de água E estando eles Em perigo E estando eles Em perigo E chegando-se a ele O despertaram Dizendo Mestre Mestre Estamos perecendo E ele Levantando-se E repreendeu O vento E a fúria da água E cessaram E fez Bonança Diga para o seu irmão Sim Vai cessar Vai cessar A fúria da água Vai ter Cessar Vai ter bonança Vai ter bonança E disse-lhes Aonde está E disse-lhe Aonde está A vossa Vé E eles temendo Maravilharam-se Dizendo Uns aos outros Uns aos outros Quem é este Que até o vento E a água Manda E obedece Pai Está aqui a tua palavra Fala conosco Aqui nesta noite Para o teu nome Ser glorificado Em nome de Jesus Antes de acertar Diga para três pessoas Diga assim Quem é este? Quem é este? Diga para o teu irmão Vocês não estão quentes Quem é este? Olha a feita Dando glória a Deus Glória Isso irmão Meus irmãos Olha o livro Para mim aqui O texto que acabou De ler Evangelho de Lucas Capítulo 8 Alguns versículos Os anteriores Jesus Ele vem ensinando Seus discípulos A respeito Das parábolas Os discípulos Estão aprendendo No mestre Os discípulos Estão sentados Para ouvir A respeito Da palavra de Deus Jesus usando Parábolas E a Bíblia Dizendo Que Jesus Fala para os discípulos Olha É necessário Que partimos Para o outro lado Vamos entrar Dentro do barco E vamos partir Para o outro lado Do lago Da Galileia Ou o lago De Xemezalé Para você entender Este lago Ou este mar Ele tinha Ele tinha 21 quilômetros De comprimento E 14 quilômetros De largura Ele era cercado De montanhas Ele estava acima 200 metros acima Do rito do mar Então na verdade Era uma viagem Tranquila Rodrigo Na verdade Era um lago Como se fosse Aquele lago Vamos dizer Para você entender Mais maior Do pequeno Que dá para você Pegar o pedalinho E pedalar E você vai Sabe Que vai chegar Para o outro lado Tranquilamente Porque é largo Uma viagem tranquila Jesus fala para eles Olha É necessário Que passamos Para o outro lado E eles estavam Tão acostumados Pastor Silvio Em atravessar Este lago Que para eles A ordem Era normal Era normal Porque nunca teve algo Incomum Era uma viagem tranquila Era uma viagem Sossegada Eles disseram Vamos atravessar Jesus está dentro do bairro Mas Jesus está Quem sabe Como homem Como Deus Ele nunca dorme Nunca tose Ele nunca para Ele está sempre ativo Para te abençoar Mas como homem Jesus está Quem sabe Te abençoou Aquele dia tranquilo Que você saiba A tua casa Vai para o teu emprego E você fala Hoje vai ser mais um dia Como os outros dias Um dia normal Aí acontece alguma coisa Aí acontece Algo imprevisto E aí começa a vir O desespero E a tempestade Porque você achava Que ia ser um dia normal O mar Era conhecido Jeová Porque era uma viagem Familiar Mas tudo aquilo Que era familiar Se torna estranho Tudo aquilo Que era normal Se torna estranho Porque agora A Bíblia vem dizer Que eles estão Passando Por uma tempestade E sabe o que eu quero dizer Para você A tempestade Em nossas vidas Que não conseguimos Administrá-las Eles estavam Acostumados A passar por tempestades Eles estavam Acostumados A passar por perigo Mas chegou Mas chegou nessa tempestade Eles não conseguiram Administrar A Bíblia diz Que Jesus está dormindo E quando começa A tempestade Eles começam A ficar normal Antes da tempestade Jesus estava dormindo Antes da tempestade Não tinha glória a Deus Antes da tempestade Não tinha aleluia Antes da tempestade Não tinha louvor Mas foi necessário A tempestade Para acordar os discípulos Eu não sei se você Está entendendo Estava tudo calmo Estava tudo normal Chegava a dor Essa tempestade Para te acordar E dizer Eu quero que você Abra a boca E agora Diga para você Essa tempestade É para chamar A tua atenção Aleluia Ei Alex Então glória a Deus Glória a Deus Ei está tudo normal A tempestade Sabe qual é a atitude deles? Ele vem da Jesus amado Eles começam A trabalhar dentro do bar Olha para mim Eles começam A trabalhar Sabe por quê? A tempestade Faz a gente se mover A tempestade Faz a gente Sair do lugar De paralisação E faz a gente Lutar E faz a gente Lutar Chegava a grana da tempestade Só para você Vicar grande de novo Chegava a grana da tempestade Só para você Começar a aula de novo Chegava a grana da tempestade Só para você Luzia no monte Só para você Vicar na ação Só para você Não faltar no clube Chegava Chegava a grana da tempestade Jesus está no bar E está dormindo Diga assim Jesus Dormiu antes A tempestade A tempestade É uma viagem normal Ninguém está falando nada Mas ninguém me põe Que Jesus está dormindo Mas ninguém tem tempestade Deixa Jesus dormir Deixa Jesus lá Começa o vento Eles estão se segurando juntos Mas aí Eles ficam preocupados Porque quando o barco dentro Está seco Ninguém está falando nada Mas quando começa O que está fora Entrar para dentro Aí começa o perigo O que está fora Começa a invadir dentro Aí começa o desespero Eu não sei não Eles estavam remando Eles soltam o remo na hora E diz Se a gente continuar a remar Não vai adicionar nada A água começa a invadir o barco Eu não sei se foi de paus Eu não sei se foi de paus Mas eles falavam Vamos todo mundo Tentar tirar a água do barco Vamos todo mundo trabalhar Sabe o que eu aprendo? A tempestade Traz união para os irmãos Você não entendeu, irmão A tempestade faz todo mundo Trabalhar junto A tempestade Porque se você não fazer nada Vai morrer dentro do barco Diga pro senhor Vamos trabalhar junto Porque é a unidade Que chancar vai abençoar Aleluia! 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 Eu vou falar tudo Que Deus favor Mas tem alguém dizendo Eu não vou fazer Eu vou ficar parado Vai morrer Vai ajuda Mas ele é mais devagar Mas ajuda Ele é mais devagar Ajuda A fazer uma parte dele A ver do ele Que você não faz a sua parte Que eu faça a minha Eu faço a minha Eu sou do homem de Deus Eles viram que não adiantaram Sabe por quê? Por quê? Vamos falar de Deus Eles tentaram Resolver O problema Está acontecendo Na nossa geração Eles estão tentando Resolver o problema Que não é deles Eles estão tentando Resolver Aquilo que não é Para você resolver Você está tentando Resolver Aquilo que é de Deus E o que é de Deus Resolver Se você colocar a mão Só está Verdade Mas se Deus Está falando Qualquer aqui Se você quiser Pega Porque está descendo Alto do céu E não está Qualquer Deus está Dizendo Para o quê? Enquanto você Está com as suas mãos Eu tiro as mãos Enquanto você Tira as mãos Eu trabalho Porque minhas mãos Estão esquentinhas Olha Deus Olha Deus Eles querem resolver O problema Só de brincar Aquilo que é de Deus É de Deus Agora deixa eu falar Para você Alto aqui Se você é um criador De problema Resolva você O seu problema Porque Deus não vai resolver Se você é um criador De contenda Resolva você Os seus problemas Não tem nada a ver Com o diabo Não tem nada a ver Com o resto O problema é você Paralheia Eu estou sendo tomado Pela presença dele E eu prego aquilo Que ele manda Sabe qual é o problema? É que o barco Que você está É você Que está trazendo Problema Para dentro dele Chora mais Não adianta jogar banalse Não adianta Querer se esconder É você É você Paca no pernão com carinho e respeito E diz assim, vamos ver quem é o problema Aleluia Essa mensagem aqui vem da glória Aleluia Essa mensagem aqui não é de rir Aleluia Glória a Deus Chega, levanta a mão da glória Glória a Deus Glória 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 Quando enfrentamos uma tempestade de vida É porque Deus tem um plano Maior A tempestade vem para Fortalecer a minha vida Olha aqui Olha aqui Porque antes da tempestade Eles eram os discípulos Mas não tinham experiência própria Eles viram o milagre Ouviram o milagre Mas nunca tinham vivido o milagre Eu viver da experiência da pastora do mar É uma bênção Mas Jesus quer que eu tenha as minhas próprias Experiências de um lado Contar o testemunho da irmã Mariazinha da irmã Ritinha é bênção Mas Deus quer que você viva O seu testemunho O teu milagre A tua cura A boca tua A vitória tua Ei Deixa eu dizer algo pra você Se prepara Porque a vitória vem Por essa cena Ei 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 Aquilo que não te mata Te fortalece Essa tempestade É só pra deixar você mais crente É só pra deixar você mais Aleluia 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 Escute Glória Escute Ó Eles estão tentando resolver o problema Não conseguem Esse texto aqui Está escrito nos três livros Mateus Marcos e Lucas Evangelhos psicológicos Quase parecidos Porque Lucas escreve para os gentios Mateus escreve para os judeus Aqui em Lucas Quando eles tentam resolver o problema Porque o barco estava enchendo de água E a Bíblia diz que eles estão em perigo E esse perigo aqui é perigo de morte Esse perigo aqui é desespero Esse perigo aqui é salvo e se perdoer Um tempo no barco Eu não sei qual foi o discípulo, mas teve um Sempre tem um Que tem uma visão diferente dos outros E esse que tem uma visão diferente É o mais criticado Dizendo que ele quer ser santo Ele quer ser mais Ele quer ser tal, tal Ele é igual a mão Sabe o que ele fala? Olha o que ele fala 24, 25 E chegando-se ele Despertaram dizendo Mestre Mestre O que? Estamos 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 Perecendo Jesus está dormindo Alguém se levanta Para gritar no meio da liberdade E dizer Senhor Nós estamos morrendo Nós estamos Perecendo Alguém gritou Dizendo Senhor Eu preciso de ajuda Deus Deus quer nesta noite Uma posição tua Deus quer nesta noite Um grito de socorro Deus quer nesta noite Que você abra tua boca Para dizer Para dizer Tanta ética Para dizer Tanto Sem medo De papai Deus quer uma postura E agora Abra a boca Não quis ajudar Não quis ajudar Não quis ajudar Lecola tua mão Lecola tua mão E leva ajuda Para ele Só que precisa De socorro de Deus O Senhor É o Senhor Que tem os céus Na terra Glória a Deus Aleluia onde é Deus o livro de Marcos diz assim não te importa que perecemos Marcos diz assim o Senhor não se importa, nós vamos morrer nós vamos morrer nós vamos perecer mas sabe o que é o que morre? eu não entendo os discípulos nesse texto porque eles estão desesperados eu não entendo o desespero total deles eu não entendo alguns crentes que ficam desesperados por lutas que não tem nada a ver sendo que Deus já falou que a promessa é tua a vitória é tua a vitória é tua a vitória é Deus porque eles estão desesperados irmão se no versículo 22 Jesus diz assim na parte B passamos para o outro passamos para o outro só em vez um, dois, três passamos para o outro só os olhos um, dois, três passamos para o outro só as mulheres um, dois, três passamos para o outro aleluia aleluia eles estão desesperados debaixo de uma promessa Jesus falou assim irmão nós vamos passar para o outro se ele falou pode ter tempestade pode ter vergonha pode ter a promessa era você vai chegar do outro lado ele está dizendo porque ele para de ser irmão porque dá promessa para chegar do outro lado eu estou dizendo para ele acorda acorda meu irmão essa prova vai passar porque eu te prometi lá que lá do outro lado nós vamos chegar eles estavam debaixo de uma promessa para o Senhor porque antes de ele entrar no barco Jesus disse nós vamos para o outro irmão e a palavra desse mestre tem poder quando ele fala acontece quando ele promete acontece eles acharam Joana cumprindo uma palavra de obediência a Jesus amém irmão você passar prova por ser rebelde até que vai você passar tempestade por ser rebelde até que vai mas você está fazendo tudo certinho e você está fazendo bem ele falou eu vou entrar no barco e vou passar no outro lado amém mas os discípulos obedeceram a ordem e por essa obediência a tempestade vem e por essa obediência o vento vem e sabe o que acontece? Jesus promete e vai dormir diga vai dormir vai dormir Jesus prometeu algo para eles e vai dormir e sabe o que mexe no meu coração é a demora de Deus responder para nós o que machuca não é a tempestade o que machuca não é o medo o que machuca é a demora da resposta de Deus porque nós aprendemos assim não Deus vai falar tudo hoje Deus vai levantar um profeta hoje Deus vai usar alguém hoje e se Deus não quiser fazer e se Deus não quiser falar e se Deus não quiser silêncio e se Deus não fazer nada se ele não acordar vai tirando a água do barco se ele não acordar não para não vai acordando se ele não acordar faz a sua parte porque como ele levantar quando ele fazer vai ter fim novo vai ter cura vai ter padre levanta tua mão que eu quero profetizar seu fardo tá colocando o remo nas tuas mãos e tá dizendo não pare não pare não pare não pare que eu saiba a colinagem que eu saiba a colinagem tá descendo tá descendo tá descendo quem tem colinador é quem tem aleluia aleluia pelo amor de Deus que eu faço eu tô sentindo a presença dele aqui nessa voz eu tô sentindo ele trabalhar aqui nesse lugar aleluia 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 a espera que lhe faz preocupação mas o salmo 27,14 espera do Senhor anima-te é esperando o animado aleluia é esperando e dando o golpe é esperando e mozando e ele fortalecerá o teu coração quem espera do Senhor não fica com o coração no rito quem espera do coração não fica com o coração triste quem espera do Senhor fica cheio da presença de Deus aleluia a espera pois o Senhor salmo 39,7 agora pois Senhor que espero eu a minha esperança está em ti aleluia eu tô no vale mas a minha esperança está em ele eu tô na tempestade mas eu tô esperando ele ele vai vir ele vai fazer eu creio aleluia aleluia mas eu esperei continuamente e te louvarei cada vez mais salmo 7,14 eu esperei continuamente e te louvarei cada vez mais está na tempestade vai louvando está na tempestade abre a porta vira a casinha e vira a rosa de cimento vai cantando vai cantando vai levando está na tempestade não para de cantar não não para de cantar não aleluia 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 e aí começa então ouve simplesmente ouve está chorando ouve ele vai louvando está chorando ouve não me calma louvando seu louvor está no céu na tempestade não para de louvar aleluia mas a Bíblia vem dizer de espera mas os que esperam o Senhor renovarão as suas forças eu estou esperando e estou sendo renovado eu estou esperando a bateria está carregando eu estou esperando e estou sendo cheio sabe por quê? porque quando ele aparecer você vai ser levantado como profeta como profetiza aleluia aleluia renovarão as suas forças subirão aleluia com asas como águia correrão e não se cansarão caminharão e não se fatigarão Deus vai levantar crente águia aqui e vai começar a atrapalhar e não é tempo de parar aleluia 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 machuca machuca é verdade é verdade é verdade tem um dia que mandaram o recado para Jesus João capítulo 11 versículo 3 mandaram o recado para Jesus a Bíblia diz que mata o recado dica para Jesus aquele que tu amas está enfermo ele só falou dizer isso na mata aquele que tu amas está enfermo só falou isso não falou outra coisa olha tá correndo tá louco tá não aquele que tu amas está enfermo sabe por quê? porque quem ama cuida quem ama vai atrás quem ama faz aleluia na sua agenda prioridade quem ama dá prioridade para mim é assim ou não é? é mas Jesus ficou mais dois dias não é? é Jesus não foi e ele mandou um recado ele mandou um recado e disse assim ó fala para a Marca e Maria que essa enfermidade não é para morte mas é para a glória de Deus quando o rosto vai chegar a ter Marca Lázaro já tinha morrido o que Jesus falou? Jesus falou que a enfermidade não é para lá é o quê? ele já morreu Jesus está chegando na aldeia depois de quatro dias ele vai entrando quando ele vai entrando quem vai encontrar ele? correndo Senhor se o Senhor estivesse aqui o meu irmão não teria morrido ela estava dizendo a mãe não precisa mais ele já morreu a mãe não adianta mais o Senhor não veio na hora que eu quis o Senhor não chegou na hora que eu queria Jesus só falou com o crente Jesus só está demorando para ver o tempo que você vai esperar Jesus só está demorando porque você quer tudo na tua hora você quer tudo no teu tempo e ele está dizendo o tempo é meu se eu falei que a enfermidade não era para a morte é porque o milagre vai ser maior Deus está dizendo para alguém eu entro na tua casa e faço isso aí Maria fica em casa assentada sabe por quê? porque não ficou desesperada acreditou na palavra a enfermidade leva a morte mas Marta não vai esperar quatro dias Jesus chega olha assim os fariseus sabe por quê Jesus chegasse antes tinha uma tradição que até o terceiro dia o morto podia ressuscitar então Jesus falou eu vou chegar no terceiro dia porque a glória tem que ser para mim o louvor tem que ser para mim eu vou chegar logo no quarto dia porque o milagre vai ser completo sabe o que Jesus quer? não adorarás ou um Deus diante de eu não estou falando só de imagem não irmão o texto de êxito não está falando só de estátua não está falando alguma coisa mais importante diante dele tem gente que adora o marido tem gente que adora o carro tem gente que desvia da igreja por causa do carro ah não vou mais para aquela igreja o filho do pastor arranhou o meu carro desse seu banho com a raiva naquela igreja olha o carro dele sendo melhor que Deus só para você saber o primeiro dia que eu vou cumprir meu céu ele já inaugurou na porta da igreja com uma arranhada de bicicleta ah não vou mais para a igreja só por causa do arranhão do carro que o irmão o filho do irmão arranhou uma polidinha sai Jesus chega diante do túmulo de Lázaro e se vai levar para o salto do túmulo de Lázaro sabe como é o túmulo de Lázaro olha olha vai baixo todo igual lá do fachado Jesus chega diante da pedra primeiro ele dá o cúmulo de ação de graça aleluia pai graças eu te dou aleluia porque o senhor tem me ouvido aleluia a multidão e a multidão estava lá ixi não não vai acontecer demorou demais espelado demais Lázaro sai para fora aleluia a voz de Jesus vai lá em baixo shhh shhh aleluia lá em baixo eu estou me arrepiando aqui agora é igual o milagre pensando eu não sei se ele veio pulando não sei se ele veio saltando mas quando Lázaro chegou aleluia ele saiu para fora e o milagre aconteceu sabe por quê? porque quando Jesus chega tem ressurreição quando Jesus chega tem milagre Jesus chegou Jesus chegou Jesus chegou Jesus chegou levanta o teu ele está na tua casa ele está resolvendo o problema aleluia 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 ei quem tem necessidade que Deus estava diferente a tempestade de Marcos 14 27 já é outra tempestade e Jesus manda os discípulos entrar no barco e partir e Jesus sabe como chorar a Bíblia diz que tem uma tempestade e no meio da madrugada ele começa a andar sobre as águas aleluia eles começaram a olhar e ficaram comendo de madrugada de madrugada tempestade você vê alguma coisa ainda sobre as águas Jesus olhou para eles aleluia primeiro Jesus acabou o coração deles diga-se quem tem necessidade quem tem necessidade primeiro ele estava com você depois ele estava com a tempestade posso ouvir glória a Deus posso ouvir aleluia ele chega na tempestade diz para os discípulos ele acalma-te calma meus filhos fique em paz eu cheguei fique em paz o ano da bênção está aqui fique em paz o ano da vitória está aqui glória mas na tempestade eu nunca sonho ele diz para os discípulos ele repreende o primeiro porque aquela tempestade não era tempestade normal alguém quer saber? alguém quer saber? sim passou aquela tempestade era tempestade de demônios porque ele repreendeu a tempestade que ele anda por cima das hadas ele não só aleluia acalma ele está aleluindo uma palavra para os discípulos aqui ele repreende a tempestade sobre a vida dos discípulos e Jesus está repreendendo hoje todo o demônio toda a tua vida toda a tua família ele repreendeu quando ele repreende os demônios ficam em choque aleluia o demônio tem cair por terra olha olha aí diz assim os discípulos versículo 25 e diz onde está a vossa onde está a vossa fé diga para o Senhor tu tem fé meu irmão? tem fé aleluia 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 está faltando na igreja hoje é fé está faltando na igreja hoje crente de ouça tinha que ter fé a fé pode ser pequena como grão de mostarda não é do tamanho a pasturidade não está não não está na vida como o grão de mostarda pequeno mais puro pequeno mais verdadeiro aleluia Deus tem fé aleluia porque quando a gente tem fé no barco a gente não naufraga 1 Timóteo 119 conservando a fé e a pós-consciência a qual alguns rejeitando fizeram naufragio na fé crente dentro do barco e não tem fé vai morrer aleluia dentro do barco vai morrer mas quem tem fé dentro do barco vai ter vitória aleluia em 2 Coríntios capítulo 5 versículo 7 porque andamos por fé e não por vista para de ficar olhando para a tempestade Jesus está dentro do barco andando por fé se a tempestade chegou é porque Jesus vai paralisar tudo e tem vitória chegando aí pela fé eu já vejo a porta aberta pela fé eu já vejo o alto imóvel pela fé Deus vai te abençoar aleluia 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 todo mundo coloca isso aqui diante do caixão esse Deus todo mundo coloca isso aqui diante do caixão segundo a Timóteo 4 versículo 7 combate 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 acabei a carreira acabei a carreira e guardei a fé guardei a fé é na hora da tempestade que eu quero ver se você tem fé é na hora do deserto que Deus quer ver se você tem fé é na hora do deserto que Deus quer ver se você tem fé porque quando tudo está bem irmão aí você canta minha fé não está ganhada Jesus aí é fácil cantar nas coisas que não podes fazer eu aprendi a te adorar pelo que é eu quero ver você cantar esse louvor aleluia 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 ele vence tomou é só vence dele mas te quer aleluia 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 cantar com o bar cantar com o rumo deixa eu ficar quieto ah passou aleluia 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 quem vai te esperar né mas vai na caixa econômica agora o povo fica 5 horas vai pegar 600 700 reais tá quantas horas ainda? 3 horas ai Deus é bom né irmão tô desde as 6 horas da manhã já é meio dia já funcionou eu vou pegar aqui o meu inativo Jesus é bom né irmão ai todo mundo pode esperar porque sabe que vai sair a cabeça né mas Jesus tá falando pra alguém aqui tu tem que ter paciência tem que ter fé tem que ter ousadia na hora que não tem recurso na hora que não tem quem na hora que ninguém tá vendo na tempestade olha Deus aleluia aleluia porque eles tinham que ter fé porque eles tinham que ter fé porque Jesus lançou a palavra profética pra eles e quando Jesus fala tem que ter fé pra entrar na palavra aleluia porque eles tinham que ter fé não apenas por causa da promessa mas pela presença de Jesus no barco tem que ter fé e pronto acabou aleluia por que Jesus dormiu? Jesus dormiu porque sabia que tudo estava no controle aleluia 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 eu vou dormir porque eu sei que tudo vai acontecer e lá na frente já tem a vitória aleluia 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 em todas estas coisas somos mais do que vencedores em Cristo Jesus a real supera as coisas aquele que me fortalece levando a bandeira da vitória porque a vitória olha Patrícia aqui aleluia 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 mas diga se Jesus dormiu Jesus dormiu porque eles estavam no controle porque eles estavam no controle glória a Deus no capítulo 8 para essa mulher aqui versículo 22 e diante eu estou gravando essa mensagem para ficar gravada vale no versículo 26 Jesus entra em Gadara e liberta-o de novo Jesus lembra de quem libertou Jesus entrou no versículo 26 libertou o monstro demoniário no versículo 42 Jesus foi uma mulher do fluxo de sangue no versículo 49 Jesus ressuscita uma menina de 12 anos Jesus ressuscita uma menina de 12 anos dias depois da diversidade se prepare se prepare porque vai ter milagre vai ter impercação vai ter ressurreição vai ter vitória Deus está dizendo para alguém aqui não saia do barco porque vai ter surpresa igreja essa é da parte de Deus noréia amor é isso libertou o mundo E esse domina de 12 anos É por isso que o demônio queria paralisar o barco Você me deu a bola, eu vou repetir É por isso que o demônio queria paralisar o barco Partimos para o outro lado Porque vai ter cura, vai ter libertação Vai ter consensão Mas Deus dizia para você O barco onde eu estou Pode vir o cabelo que for Não vai parar, não vai parar Não vai parar, não vai parar Jesus está dizendo para alguém aqui Não é para parar o barco Avante, avante Receba força, receba força Receba Agora, agora, agora Seja cheio, 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 cheio Cheio de força de Deus Aleluia Aleluia Estou sentindo que Deus está levantando Porque Deus permite que a gente passe por tempestade Aleluia Aleluia Porque as grandes lições da vida Não aprendemos em festa Eu não vou repetir As grandes lições da vida Não aprendemos em festa Você não tira nada de uma festa Eclesiastos, capítulo 7, versículo 2 O sábado Salomão vem dizer Melhor é ir à casa de um luto Do que ir à casa onde há banquete Porque naquele fim Todos os homens E os vivos aplicam o seu coração Salomão está dizendo Melhor ir para o velório Do que ir para uma festa Você já foi no terra com um amigo seu No velório Ele bateu o carro Porque é isso na alta velocidade Você volta de madrugada Obedece todos os faróis vermelhos Obedece e faça o pedestre Entra com cuidado nas curvas Porque aquilo trouxe algo No seu coração dizendo Ele morreu assim Por dentro É no velório que você aprende Algumas lições da sua vida Então tempestade É somente para nos ensinar Alguma coisa E tem clientes que passam por tempestade E não aprendem E é por isso somente tempestade Diga para você Depois da tempestade Você vai conhecer Nossa, agora é assim Você vai conhecer Quem é Jesus Quem é Jesus Quem é Jesus Quem é Jesus Depois da tempestade Eu fico mais crente Depois da tempestade Eu fico mais crente Depois da tempestade Eu fico mais crente Aleluia No versículo 25 Parte B Os discípulos disseram Os discípulos disseram Uns com os outros Quem é este Que até o vento E as águas Eu pereço Irmão, eles eram discípulos Eles andavam com Jesus Mas ainda não conheciam Jesus Quem é este Quem é este Quem é este Para a mãe de Maria Jesus era a ressurreição e a vida Aleluia Para a mulher adulta Jesus era o perdão Aleluia Para a viúva de Nair Jesus era a consolação Aleluia Para a parte de Deus Jesus era o Deus da cura Aleluia O homem que desceu do céu Jesus é João 3,17 Porque Deus enviou seu filho Ao mundo Para que toda Que vem e crê Não pereça Mas que seja salvo E tem a vida Oterna Jesus é Deus Jesus é o alfa Jesus é o óbvio Jesus é o ato Jesus é o a inferno Jesus é o infecho Jesus é o destimmune Deus do céu Eu estou aqui Me permite agora Filho meu Eu estou nessa tempestade Filho Sobre pra lá Me anerar Levanta as suas mãos Eu estou aqui Filho do Senhor Receba a força de Deus Receba a força de Deus Glória a Deus, aleluia Glória a Deus Aleluia Aleluia Toda tem a cidade Pra gente conhecer quem é Aleluia Aleluia Você não está entendendo Essa luta Mas é só pra te acordar Aleluia Você não está entendendo Essa prova É só pra te chacoalhar Ei Correndo não adianta mais Jogar água Com a mão pra fora Com a mão não adianta mais É momento de usar a voz É momento de usar a voz É momento de usar a voz A nossa fé Glória a Deus Aquela tempestade Não era pra Jesus acalmar Era pros discípulos O que dá pra você fazer hoje O que vai fazer hoje Glória a Deus Aquele demônio da cachaça Você vai repreender ele hoje na tua casa Aquele demônio de prostituição Você vai repreender ele hoje na tua casa Aquele demônio de glória Aquele demônio de hoje na tua casa Aquele demônio de glória Aquele demônio de glória Diga assim por um minuto Você pode clamar a ele Diga por um minuto Vamos se ajudar aqui agora E repreender Como mal Como mal Esse crente não só Você vai passar pra ele Você vai receber dele Deus vai abrir os céus Sobre a tua vida aqui nesta noite Deus vai abrir este lugar Vai, vai, vai Qual é a tua casa agora Eu quero ver você agora Eu quero ver você agora Vai, vai, vai Diga pra ele Receba aí a autoridade Pra repreender o destaque Pensa seus olhos Esse pacto que você está Jesus está vendo Só que a voz Espírito Te queremos ver Vai, vai, vai orando Vai orando Abre tua boca Abre tua boca Vai, vai, vai Vai, vai Quem tem glória É da glória Quem tem aleluia Aleluia Jesus vai acabar Abre a tua vida Abre a tua vida Depende de você Depende de você Vai, vai, vai Vai Jesus É isso É isso É isso É isso Estás aqui Estás aqui No trono de louvor Tua presença me curou Fascinado estou Estou caindo Ele está aqui Ele está aqui Ele está aqui Ele está aqui Ele tem línguas estranhas Hoje é três Línguas estranhas Ele tem glória Agora Glória Jesus Estás caindo Jesus vai acabar A vida Jesus está arrepentendo Agora Te gerente o Deus O Senhor caindo O Espírito Te gerente o Deus Deus abri os céus para te ajudar Abre o seu coração Deus abri os céus Levante suas mãos Levante suas mãos Levante suas mãos Vai aporando 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 Deus abri os céus Ele abri os céus Que se abra os céus O teu reino veio O teu reino veio Nossa fé está no nosso Deus Que se abençoe o teu reino vem Nossa fé está no nosso Deus Que se abençoe o teu reino vem Vai recebê-lo, vai recebê-lo Receba a presença, receba a presença Receba a presença Você pode abraçar o meu irmão do lado da pastilha Diga pro seu irmão, vai ser abençoe o teu reino vem Diga Deus arrependendo a bênção de hoje Deus arrependendo a bênção de hoje Profetiza aí Tudo vai voltar ao normal, diz o Senhor Que se abençoe o teu reino vem Que se abençoe o teu reino vem Que se abençoe o teu reino vem A vida é em ti A presença é em ti Que se abençoe o teu reino vem Que se abençoe o teu reino vem Glória a Deus 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 meu marco, minha posição, diga tempestade, é só pra revelar quem eu sou.